mais um vídeo na tablet games agora vamos demonstrar um emulador de playstation esse aqui ó e psx e para android é um emulador de playstation 1 aqui em preferências tem algumas configurações aqui embaixo tem várias configurações não recomendo mexer se estiver funcionando normal não mexa a configuração que vai ser obrigado a mexer aqui na bios essa primeira aqui você tem que baixar a parte a bios memory card ele já está pronto não precisa fazer nada no mercado já está configurado quando você instala só precisa instalar a bios aí você baixa a bios na internet do playstation 1 coloca qualquer pasta no seu tablet aí você aqui você busca o caminho dela deixa salvo pra que o emulador funciona bom vou voltar aqui para a tela tem que rumbios se fosse um prestechou é normal os seus prestechou mesmo e memória card estou jogando resident evil 3 aí pode ver a cara do nemes e todos os meus sábios do resident evil 3 vamos voltar aqui vamos voltar aqui para rodar o jogo rumb game aí no rumb game a gente procura pasta onde está o iso só aceita isso não adianta pôr o bim não só isso também aqui ó resident evil 3 o iso o meu resident evil está traduzido em espanhol o único que eu consegui arrumar isso não é estranho se não tiver inglês está em espanhol o advertença este jogo contiene cenas sangrentas e violentas aí ele está com a tradução para espanhol aqui dá para você ver bem os comandos do jogo o start aqui cargar partida algumas vezes dá algumas travadinhas no áudio mas nada que impeça de jogar aqui e o último sol é melhor se tivesse em português né mas a única iso que eu consegui arrumar aqui só para explicar para vocês o comando aqui é normal do playstation né os quatro botões aqui círculo e triângulo e quadrado x aqui o triângulo aqui que é o start esse retângulo é o select aqui essa bola com as pontas vermelhas é o direcional aqui do lado direito que tem uma seta só um tracinho é o l1 e do lado direito aqui com dois tracinho é o l2 que eles botão escondido acima do controle e aí você joga normal a única coisa que atrapalha um pouquinho é que você fica com os dedos na frente da tela e aí não foi feito esse jogo para O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aps O que é isso? O que é isso? Para me engatar gostei Tá trancado Ah, meu Deus, eu tô aqui de novo. Pra jogar, tá bom. Só algumas leves travadinhas. O meu tablet não é muito potente. Mas fora isso. E funciona até que bem fluente. Queria achar um zumbi aqui, né. Aí. Olha lá. Segura. Mira pra baixo. Tira neles. Aí no caso, você não pode esquecer que o seu aparelho tem que ser. Multi-toque. E no caso aqui, ó. Você vai segurar o R1. Pra mirar. Vai poder mexer aqui no direcional. Segurando o R1. Aí depois com o X. Você atira. Ah, ele pegou. Não vi. Agora tá morto. É isso. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo do Tardegames. Emulador excelente. Pra jogar seus games de Playstation 1. Então até recomendo que você tiver jogos em CD. Você grave suas próprias ISOs. Use algum programa qualquer. E... Faça uma cobra de seus CDs em ISO. E vai poder jogar no tablet. Tranquilamente. Imagem muito boa. É, no caso do meu tablet, né. Só dá umas leves travadinhas. De vez em quando. É mais o áudio. Que dá umas engasgadas. Mas no geral. Muito bom mesmo. É isso. Fico por aqui. E até o próximo vídeo. Na tablet games. E até o próximo vídeo.